Vamos andar. Doutor, eu quero agradecer a base do examinamento das ações diretas do 3.892, 4.870, mas a palavra do ex-regulador. Sr. Presidente, examinando inicialmente a questão da legitimidade das associações requerentes. Doutor, observe o quanto a esse aspecto que a propositura posterior de ação direta, ou seja, da ação 4.270, por Associação Nacional dos Defensores Públicos, ANADEP, supremo a alegada ausência de legitimidade que tem origem no fato de a primeira ação, 3.892, ter sido proposta apenas pela Associação Nacional dos Defensores Públicos da União. A ANADEP reconhece que a ANADEP preenche o requisito da pertinência temática na atuação e defesa da Instituição da Professoria Pública. A de 1903, foi a tomo do sucesso de mel. Considero também que está configurada a pertinência temática entre os objeitos da Associação, descritos no Estatuto e os dispositivos impugnados. Passa o julgamento de mel. A ANADEP, o que diria o resultado da matéria? Porque dois são os processos, ou seja, duas são as associações requerentes. E muito importante era um dos processos, em que era requerente a Associação Nacional dos Defensores Públicos da União, realmente nos mantemos aí, por mais que nos forçamos a pertinência temática. Porque se discute aqui, a criação de Defensoria Pública não é para lidar o UEL, mas sim em Defensoria Pública como é para todo o Estado. Por isso, eu peço ver o laborator para abencar o instinto e o processo avançado ao dia 3892. Você tem o voto? Depois é a discussão de sabedoria. Não vamos ouvir o laborator. Eu entendo que existe sim a pertinência temática, pois, como foi inclusive dito da Tribuna, naqueles Estados em que não existe a Defensoria Pública ou Estadual, a Defensoria da União, e até mesmo aqui, perante essa corte, a Defensoria da União supri a ausência dessas Defensorias Estadiárias. Atua como se fosse. Não é o interesse e a não ver a pertinência. Sim, nós comportamos que não é de 4.170. Sim, essa é a tabla. Há 3.1.892, que nós devemos considerar as situações tal como individualizadas, se tem como requerente a Associação Nacional dos Defensores Públicos da União. Um objeto da ação é a criação da Defensoria Pública Estadual. Eu não encontro qualquer nome que possa desaguar na conclusão sobre a pertinência temática presente essa associação. Agora, por atuar de 4.170, não tenho a menor dúvida de que a Associação Nacional dos Defensores Públicos Gênero é parte legítima. Vamos tomar uma discussão. O que o senhor permite? Talvez uma interpretação do pedido pudesse levar à ideia de que há uma defesa institucional do núcleo essencial do direito fundamental ou há essa prestação de assistência jurídica gratuita. Veja também, vossa excelência, que no caso específico há uma interconexão, porque a Defensoria Pública da União, não raro às vezes, acompanha aqui no próprio plano federal os processos que são assistidos na origem pela Defensoria Pública. Um aspecto que foi ressaltado da tribuna, no sentido de que a omissão do Estado de Santa Catarina em implementar a estruturação orgânica de sua Defensoria Pública, cumprindo fielmente e não descumprindo por inércia a regra inscrita no artigo 134, culmina por inerar a própria Defensoria Pública da União. Porque há esses percentuais que foram representados na tribuna que demonstram de maneira concreta em que extensão a Defensoria Pública da União vem suprindo essa subvencia do Estado de Santa Catarina. É, porque o parecer da agenda da PGE foi exatamente no sentido do que afirmado pelo ministro Marco Aurélio. Eu superei o estudo exatamente por conta do processo direto sobre a advocacia da... É, mas é esse índice, e isso não parece que está demonstrado. Ministra Rosa Dua. Ministro Ricardo Almeida Lopes, data venda com o relator. Ministro Ares Brito, 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 também posso ver e recomendo o relator, não só salientando as razões que aqui já foram expostas, mas também destacando em relação à ANADEP, que o primeiro desta corte, no julgamento da DIN 5903 da Paraíba, de que o próprio relator, que a nossa corte reconhecer de plena legitimácio ativa de causa para o efeito de instauração deste processo de controle abstrato. Também posso ver o Ministro da Correia, companheiro Leiria, e proclama rejeitar a plenidade de legitimidade ativa da ANDPU. Mas vamos prosseguir, Mendes. Contra o voto do Ministro da Correia. Artigo 104 da Constituição Estadual e trechos da Lei Complementar, olha, impugnada. Artigo 104. A defensoria pública será exercida pela defensoria dativa na assistência judiciária gratuita nos termos de lei complementar. Lei complementar, artigo 1º, fica instituída pela presença de lei complementar, na forma do artigo 104 da Constituição do Estado de Santa Catarina, a defensoria pública, que será exercida pela defensoria dativa na assistência judiciária gratuita, é organizada pela Ordem dos Advogados do Brasil, sessão de Santa Catarina. Parágrafo 1º, a OAB se obriga-se a organizar em todas as comarcas do Estado, diretamente ou pelas subseções, listas de advogados aptos à prestação dos serviços da defensoria pública e assistência judiciária gratuita. Parágrafo 2º, cada subseção da OAB organizará as listas a que se refere o parágrafo anterior, incluindo, mediante o requerimento, os advogados que não têm o sede principal de atividade. Na comarca da capital, a conferência da lista caberá à diretoria da OAB Santa Catarina. Para terceiro, as listas serão organizadas de acordo com a especialidade dos advogados, indicada no requerimento a que se refere o parágrafo anterior. E por aí vai, nesta usuparção manifesta, substituição do interesse público pelo interesse corporativo dos membros da OAB. Afirmo, Sr. Presidente, com bastante tranquilidade, que os argumentos levantados em defesa das disposições impugnadas não me parecem convincentes. Observe inicialmente que o fato de a lei complementar impugnada resultar de iniciativa parlamentar já seria razão suficiente para declarar a sua inconstitucionalidade formal. Isso porque, com o fundamento do princípio da simetria, esta corte tem entendido que a regra... tem estendido a regra constante do artigo 61, 62, e a linha B, às outras unidades da federação. Do que resulta que a iniciativa para legislar sobre a organização da defensoria pública em âmbito estadual jamais pode ser atribuída aos parlamentares estaduais. No entanto, o vício de inconstitucionalidade formal não é o único a ser corrigido no caso da legislação impugnada. Notando, o princípio federativo não resiste, diante do inciso 74 do artigo 5 e do artigo 134, caput, do texto original da Constituição. As possíveis dúvidas a respeito da forma como se deveria responder ao comando constitucional foram esclarecidas por meio da lei complementar 80 de 94, que contém normas gerais obrigatórias para a organização da defensoria pública pelos estados. Eu cito aqui, mas não leio, os dispositivos dessa lei. Leve apenas o artigo 110. A defensoria pública do Estado é integrada pela carreira de defensor público do Estado, composta das categorias de cargos efetivos necessárias ao cumprimento das suas funções institucionais, na forma a ser estabelecida na legislação estadual. Feitos esses esclarecimentos iniciais, observa que o modelo catarinense de defensoria pública não se utiliza da parceria com a OAB como forma de suplementar a defensoria pública, ou de suprir eventuais carências de defensoria pública eventualmente existentes. Não, pelo contrário, a seccional da OAB naquele Estado, supostamente cumpre o papel que seria da professoria. Não há outra defensoria em Santa Catarina. Há apenas os advogados dativos indicados pela OAB. Para que não haja dúvida sobre o que eu acabo de informar, de afirmar, eu cito e transcrivo no meu voto os parágrafos 5º e 4º 5º da lei complementar, que dizem o seguinte, o artigo 4º, para o fim da remuneração de que trata esta lei, o Poder Executivo consignará anualmente, no orçamento estadual, dotação específica para atender os encargos decorrentes, tomando-se por base as despesas efetuadas no exercício anterior. Parágrafo 5º, a liberação dos repasses à OAB será feita pela Secretaria do Estado da Fazenda em duodécimos, levando à entidade dos advogados prestar contas trimestralmente. o empenho no dispositivo capital sobre a matéria. Artigo 5º, a título de indenização pelas despesas decorrentes da execução desta lei complementar, cabe à OAB a importância equivalente a 10% do total dos recursos financeiros. O arranjo é o seguinte, Srs. Ministros, o Estado de Santa Catarina é responsável pelo pagamento dos honorários dos advogados nativos, que atuam nos processos judiciais em que há declaração da necessidade de assistência judiciária gratuita. Os valores referentes a esses honorários constituem verba prevista no orçamento estadual e são liberados, como já demonstrado, em duodécimos. Desses valores, a seccional catarinense pode separar 10% para o seu uso exclusivo. Desses valores, a seccional, esse valor que vai para o caixa da OAB consiste, portanto, em um verdadeiro estipendo mensal pago pelos contribuintes do Estado de Santa Catarina à acessão local da ordem dos advogados. Eu ligo a atenção à defesa dos dispositivos impugnados e estou convencido da sua inconstitucionalidade. O valor principal, em favor da legislação impugnada, o de que importa mais a satisfação geral do cidadão com o serviço prestado do que o eventual desrespeito ao figurino constitucional, não resiste a uma observação mais apurada. Não é lugar que não há essa satisfação geral do contribuinte, dos beneficiários, entre aspas, desse serviço, porque vários aspectos desse serviço, tal como foi escrevido aqui da tribuna, simplesmente não são prestados, nunca foram prestados. Como é o caso de defesa dos interesses financeiramente beneficiários, aqui perante essa Suprema Corte. À primeira vista, é muito pouco provável que se possa afirmar que o cidadão carparilense esteja plenamente satisfeito com a prestação de assistência judiciária por meio dos advogados dativos. As cifras apresentadas pelo governo do Estado e pela própria OAB sugerem apenas que a proporção de advogados dativos em relação à população total do Estado seria maior em Santa Catarina do que em outros estados nos quais foi criada a defensoria pública. Esses números não trazem, entretanto, qualquer possibilidade de juízo seguro sobre a qualidade dos serviços efetivamente prestados. Até porque não existe preparação possível em razão da inexistência de defensoria naquele Estado. Mas se pode ignorar também que, enquanto o defensor público e integrante de carreira específica dedica-se exclusivamente ao atendimento da população que necessita dos serviços de assistência, o advogado provado, convertido em defensor dativo, certamente prioriza os seus clientes que podem oferecer uma remuneração maior do que aquela que é repassada pelo Estado, a qual observa a tabela de remuneração básica dos serviços de advogados. Essas observações sugerem que a questão da criação de um serviço de assistência judiciária não pode ser vista apenas sob um ângulo estatístico e muito menos da perspectiva da mera economia de recursos. Veja-se a título de exemplo, o fato de que a defensa mandativa organizada pelo Estado de Santa Catarina com o apoio da OAD local, não está preparada e tampouco possui competência para atuar, por exemplo, na defesa dos direitos coletivos, difusos ou individuais homogêneos dos hipossuficientes residências naquele Estado. Atribuição que hoje se encontra pequenamente reconhecida à defensoria pública, segundo os incisos 7º e 8º do artigo 4º da Lei Complementar 80, na redação que foi dada pela Lei Complementar 132, de 2009. Noto-se também que a ênfase do governo catarinense na assistência jurídica prestada sob o ângulo do apoio ao litígio judicial deixa de lado todos os esforços que vêm sendo empreendidos por várias organizações no sentido de consolidar a cultura da resolução extrajudicial de disputas. A defensoria como instituição do Estado encontra-se apta para atuar nessa frente, não a reação essencial para reduzir a quantidade de processos e tornar mais ágil o funcionamento da justiça. Confira-se, por fim, a dura realidade vivenciada pelos detentos do Estado de Santa Catarina, os quais, além de conviverem com as péssimas condições estruturais dos presídios daquela unidade da federação, não contam, ao contrário daqueles recolhidos em unidades prisionais de outros Estados ou da União, com defensores públicos lotados ou afetados às próprias penitenciárias e centros de detenção. Essa realidade poderia ser facilmente alterada com a criação da professoria pública em um pacto direto sobre a regularidade da execução penal, gerando, como consequência, o indesejável fato de um encarceramento ilegal ou, portanto, que excegue do regular cumprimento da pena. Quando o relatório final do mutirão carcerário foi realizado pelo Conselho Nacional de Justiça no Estado de Santa Catarina, as seguintes observações feitas por a juíza coordenadora Soraya Brasileiro Teixeira. Aspas. O mais grave problema de Santa Catarina é a ausência de defensoria pública estatual, optando o Estado e a sua Constituição Estadual pela assistência jurídica a pessoas carentes através da maniação de advogados dativos. A falta de defensores públicos na execução penal gera gargalos que atravancam e conspiram contra a melhora do sistema. A ausência de ao menos um defensor público em cada unidade prisional dificulta e obstaculiza a vinculação de demandas, reclamações e providências em condições de impor ao Poder Judiciário um substrato que resulte em uma ação coordenada para a cobrança de responsabilidades. Essa situação gera uma crise no sistema prisional, recém de quadros de flagrante violação aos direitos do homem. Dos benefícios concedidos durante o mutirão carcerário impressiona o elevado número de benefícios que ensejaram a expedição de alvará de soltura, implicando uma liberação imediata de 1.087 vagas no sistema prisional. Fechadas. Em razão, Sr. Presidente, a situação em Santa Catarina, além de severo ataque à dignidade do ser humano, cuja proteção sob o nome do direito de acesso à justiça, passa a variar de acordo com a sua metalização geográfica no território nacional. Representa, em uma opinião, grave desrespeito a uma ordem do constituinte originário, que não se limitou à mera exortação genérica do dever de prestar assistência judiciária, mas descreveu, inclusive, a forma que deve ser adotada na execução desse serviço, mandando margem a qualquer liberdade por parte do legislador estadual. Eu te expulso, Sr. Presidente, eu estou julgando procedente na ação direta para declarar a inconstitucionalidade de todos os dispositivos impugnados. E não é com a proposta formulada pelas referências e com o procedente da de 3.819, eu sugiro que a Corte examie a possibilidade de, em nome da continuidade da prestação dos serviços precários que vêm sendo oferecidos, pelo prazo de seis meses, permitir que essa nova atividade continue em vigor, pelo prazo de seis meses, ao fim do qual deverá ser definitivamente criada e posta em funcionamento a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina. É como voto. Vem discussão? Sr. Presidente, com relação à matéria de fundo, eu já tive a oportunidade, aliás, todos nós tivemos de nos pronunciar quanto ao mérito, no sentido da inconstitucionalidade desses sistemas que envolvem a supressão e a mitigação expressiva, desconhecendo o texto constitucional que comanda e consagra como função essencial a prestação de uma justiça na instituição da Defensoria Pública. Então, não vou cansar vossas seriões, mas reporto a voto que já proferi naquela sessão. O senhor, por favor, o senhor, quanto à precedência do senhor, nós estamos todos de acordo com o presidente? Eu soube que o senhor presidente, se me permite, com relação à cifra de seis meses. Porque me parece exibido. Exibido, seis meses. Porque tem desanelha, presidente. É tão rápido que passa. A própria missão havia sugerido um ano. Mas não tem um ano. V. Exª deve ter percebido pela sustentação do representante do Estado de Santa Catarina que não há, na verdade, nenhuma disposição política, vontade política, de criar essa defensoria no Estado. Porque essas normas aqui, elas não é o que elas impediam, até. Eu devo dizer isso. Essas normas impediam qualquer movimento no sentido de criação dessa defensoria. Nós estamos removendo esse impossível. Mas é fácil fazer uma análise sobre uma possível falta de disposição no Estado de criar. Tanto é que esse é o caso mais grave de todos os anos que nós já examinamos aqui. É um caso em que há um impacto ainda que não expresso entre o poder político local e a ordem dos advogados. Exª. Exª. Olha, eu não sei, eu acho, eu tenho que ter um caso, mas é que nós temos que haver uma nova criada, uma nova criada, os carros, a estrutura, o percurso público, porque os carros são de prevalência efetiva e talvez isso possa ser necessário ser necessário. Eu acho que isso ser necessário a 30 dias. Eu não estou muito nesse ponto de entrar, mas eu acho do que a minha estrelícia é isso que é do que eu acho. Exatamente, pelas providências, porque eu estou pensando em uma implementação, nem no início. Agora, a implementação é o que a gente está no nosso público. A implementação da lei implementar, a reabra de procuração da lei implementar, mas isso é importante para nós implementar que nós não estamos pedindo nenhuma ordem para o Estado ele instalar isso. Não é, não é nossa, não é essa nossa função. No caso pessoal, o Estado vai ser colocado dentro da seguinte é a alternativa. Se ele der um certo prazo no aviso, a assistência será prestada na forma das doenças de governo, por exemplo, salvo as... As doenças de governo deixam de existir, Exatamente, é só o uso. O reabra de isso. A boa pergunta, mas tem a maior que o Estado, a maior que o Estado vai acontecer em que o presidente da lei implementar, mas tem a maior altura da ação, sujeira um prazo que é tão animado. sujeira um prazo que nós sabemos prazo de 180 dias para fazer um concurso público era 25 metálogos, claro. Mas também é só porque nós sabemos que um concurso público para poder cargos e aqui nós vamos ter que criar a lei, criar a estrutura, implantar, fazer os concursos, prover para aí ter o atendimento pleno. Eu acho que essa preocupação não tem a minha posição em relação a esse lado. Eu acho que esse grupo colocou discussão, daí eu coloco discussão. Mas tem a minha resposta a isso. O Estado não via, quer dizer, resolvou-se o problema, mas se do mundo a peça vai ficar, não é o problema. Onde não há defensoria pública, outros mundo tenta pelo menos amigurizar essas pessoas. Mas essa estratégia é do Estado. Também tem o problema com o outro. Não digo que nós escandamos muito o prazo pela vigência de uma instituição. constitucional. Não dizem tomar da alimentação. Eu entrando um experimento de dificuldade nessa nossa técnica decisória de assinar prazo, marcar prazo, para, por exemplo, o executivo tomar iniciativa de lei, o legislativo ele agir lá, porque ele, o executivo, toma iniciativa de lei se quiser e o legislativo não é obrigado a ele agir lá. Nós somos obrigados a julgar por efeito do artigo 5º, inciso 35, nós somos obrigados a julgar. Mas nem o legislativo é obrigado a ele agir lá, nem o poder executivo é obrigado a tomar a iniciativa de lei. Por mais, excelência. No mesmo, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, nós podemos fixar prazo a um e outro poder para exercer uma atividade precisa e por um ponto. É o que nós vemos no parágrafo 2º do artigo 103 da Constituição Federal. E corremos o risco, inclusive, de estabelecermos um prazo, o poder do que está na Constituição Federal e o poder não atuar. Não tem sanção nenhuma, não experimenta nenhuma sanção. Agora, vamos prosseguir o que se observa, né, a ação direta da Constituição Federal e também as decisões do Supremo. Talão, desde o ano, em 62, em 2009, ao disciplinar o procedimento das ações diretas por omissão, estabelece que o tribunal, em caso de omissão imputável, enfim, ao Estado, poderá, para transferir órgão administrativo, sim, fixar o prazo de 30 dias e aí, na verdade, é uma imposição. É o que diz o parágrafo 2º do artigo 103. Ou, então, estabelecer o prazo razoável a ser estipulado excepcionalmente pelo tribunal, tendo em vista circunstâncias específicas do caso e o interesse público envolvido. No caso, circunstâncias de ordem temporal deste caso mostram o absoluto desprezo, por parte do Estado de Santa Catarina, ao cumprimento de um dever que a Constituição lhe imporça, para ser o Estado dos carrasos da República. Então, se quiser, também, é mais uma República Juliana, como pretendiam ser no passado, ao lado da República de Piratini, né, portanto, tornando-se Estados soberanos e independentes do Império do Brasil. Não há mais que se cogitar de República Juliana, mas estamos aqui em face de um Estado-membro, da federação, com as mesmas prorrogativas, mas com iniguais obrigações que a própria Constituição da República impõe a todas as unidades federadas, que não dispõem de soberania. Soberania é o Estado Nacional Brasileiro. São Estados negros que possuem autonomia. A autonomia é uma capacidade que se exerce de acordo, e em estrita subordinação aos comandos que emergem notariamente do Pacto da Federação, que se constitucencia no texto da Constituição da República. Agora, são as ministérias... Eu só pergunto, meus sufocos. Então, circunstâncias específicas do caso, há uma aqui que realmente é notável. Desde a promulgação pelo Estado de Santa Catarina, de sua própria Constituição, em 1989, passou-se um período superior a 22 anos. E há essa incompreensível resistência pelo parto do Estado de Santa Catarina em adimplir uma obrigação constitucional. Do outro lado, o investimento público envolvido é metódico, é relevantíssimo. Por quê? Porque a questão, há de ser debatida, não apenas em face do que tu escreve, determina e impõe o artigo 134, mas notadamente, à luz do que estabelece como direito fundamental das pessoas desassistidas, o artigo 5º, inciso 74. Então, nós estamos em face de um caso de evidência de interesse público a reclamar que o tribunal realmente tem, constatando, de um lado, a evidente inconstitucionalidade da regra objeto de impugnação, das novas aqui impugnadas. E, do outro lado, a omissão inconstitucional, em que permanentemente, dia a dia, minuto a minuto, vem incidindo o Estado de Santa Catarina, é preciso que, por um caso, resolvem, que a própria ANBEP, a Ouvintre, propõe e sugere, seja de um ano, ou um pouquinho ou pouco mais, para que se viabilize não só o processo de produção normativa, é preciso dar estruturação orgânica à Defensoria Pública naquele Estado, mas também que se convoque o concurso público de provas e de títulos, e que se dissemine a Defensoria Pública Estadual por todo o território do Estado de Santa Catarina. Sr. Presidente, eu penso que o prazo dado pelo relator é mais do que o suficiente para a aprovação de uma lei e a instalação de molde, como já aconteceu em outras instituições, com a própria Advocacia Geral da União, que o Congresso Nacional levou quase cinco anos para implementar, previsto na Constituição de 1988, foi criada por lei apenas em 2003, mas a sua implementação foi imediata, inclusive com procuradores da Fazenda Nacional, procuradores de autarquias que foram cedidos até que se realizassem os concursos públicos necessários para a efetivação. O mais importante aqui é que a Defensoria Pública seja instalada. Instalada a Defensoria Pública, ela começará a prestar os seus serviços com os convênios que foram necessários, depois vai haver os concursos públicos, exatamente. Pode falar de convênios de forma alguma. Não é sobre o governo, mas o governo sempre diz que está na cidade. Estão dizendo que a Defensoria Pública foi decidida, no caso de São Paulo, que vai coordenar a sua instalação e a sua implementação. E esse período de transição, que seja feito pela própria instituição, prevista na Constituição Federal, e não pela mesma legislação que estamos aqui a declarar inconstitucional. Eu penso que é possível a instalação, dentro de seis meses, da Defensoria Pública, é plenamente razoável aprovar a lei, se sancionar essa lei, e iniciar a implementação da instituição naquele Estado da Federação. Suquise-no-a 일이 com a lei e a governança, não. Obrigado.